Professor, queria que você falasse dessa disposição da equipe do que a equipe apresentou do jogo, no confronto contra uma equipe que está brigando pela parte de cima da tabela e como você apresentou esse jogo como você viu essa partida de 0x0 contra o Goiás Olha, eu acho que fizemos uma partida muito boa a equipe foi muito aguerrida foi competitiva o jogo todo a equipe do Goiás não ficou o jogo todo incomodado não foi uma partida onde a equipe do Goiás pudesse ter superação você vê que em primeiro tempo deu um chute no gol só na equipe do Goiás em alguns lances de bola parada até pela qualidade dos jogadores que nem o zagueiro é um zagueiro muito alto, 1,95m ele conseguiu cabecear, mas o César fez uma grande defesa inclusive até parabenizar o César que realmente é um goleiraço e nos traz realmente uma confiança grande mas a equipe está de parabéns lamentamos a expulsão do Marcelinho que era um momento onde a gente estava levando a equipe para frente e já estava conseguindo algumas jogadas com a entrada do Celcinho porque às vezes o torcedor não entende mas não tinha condição de começar com ele até pela condição física não dava para aguentar o jogo todo e a gente precisava um meio campo combativo um meio campo que realmente não deixasse a equipe do Goiás criar e nós fizemos isso nós atacamos bastante a parte defensiva do Goiás criamos algumas chances para fazer o gol e está faltando essa bola final para que a gente pudesse sair vencedor da partida mas acho que a equipe está de parabéns por tudo que fez no jogo de hoje Márcio e justamente esse último terço essa força ofensiva que você se referiu até pensando nisso a sua ideia de colocar o Johnny Lucas hoje na posição do Jean Henrique foi justamente com essa ideia de tentar deixar o time com um pouco mais de força do meio campo para frente até com essa chegada do Johnny Lucas que finalizou duas ou três vezes chegou dentro da área foi essa a sua ideia justamente para tentar deixar o time um pouco mais forte nesse último terço? Sim, sim essa foi a ideia eu acho que ele cumpriu bem a função no início a gente optou pelo Marcelo à frente mas até pela característica do Marcelo não é um jogador de muito sprint a gente precisava uma combatividade ali um pouco mais forte aí nós invertemos a marcação passamos o Johnny para frente o Marcelo para trás para sair melhor com a bola e ter uma pegada um pouquinho melhor com o Johnny Lucas aí o time assentou começamos a dominar o jogo mas infelizmente essa última bola ainda a gente está pecando a gente precisa melhorar esse último passo para que a gente possa conseguir os gols creio que se nós melhorarmos essa função nós vamos ter condições de fazer gols porque a equipe está marcando muito forte jogando em alta velocidade inclusive no final do jogo conversando com o Cabo ele confidenciou isso ele falou Márcio eu não consigo entender como vocês estão nessa situação o time de vocês nossa foi um dos times que mais deu trabalho para a gente então isso também é gratificante a gente escutar de um profissional que está lutando para subir uma equipe com jogadores de alto nível técnico falar que realmente eles se sentiram incomodados o jogo todo Márcio queria que você fizesse uma análise com relação à atuação do árbitro de hoje primeiro algumas faltas que eram a favor do Londrina ele acabou não se posicionando foi o árbitro que abriu o jogo contra o Havaí também lá em Santa Catarina depois naquela situação de uma dividida que o Marcelinho acabou sendo expulso qual a tua análise com relação à apresentação do árbitro essa noite aqui no estádio do café por gentileza eu acho que ele é um pouco indeciso ele titubeia muito para marcar as faltas e às vezes o mesmo lance para um time e para o outro tem diferenças às vezes um é falta o outro não é e isso tudo vai enervando o jogador porque como você falou no início do jogo inverteu muitas faltas e os nossos jogadores ficaram incomodados com isso eu acho que realmente ele teve não digo uma atuação ruim mas uma atuação bastante indecisa e isso nos prejudicou um pouco o Márcio o campeonato ele em alguns momentos ele proporciona um calendário muito maluco de jogos a cada três dias e agora o Londrina vai ter esse período de 11 dias apesar disso muitos jogos vão acontecer nesse período porque as rodadas vão acontecer como é que você pretende trabalhar de que forma você pretende aproveitar esse período esse intervalo para preparar o time para os próximos jogos que vão continuar sendo decisivos para o Londrina Márcio trabalhar um pouco mais um tempo para a gente fazer algumas correções melhorar o condicionamento de alguns jogadores isso vai ser bom mas você vê que é uma coisa complicada nós vamos ter 11 dias e depois vamos fazer dois jogos um tempo muito curto nós vamos jogar dia 30 contra o Confiança e dia 2 contra o Remo com voos totalmente contrários a gente tem que ir para São Paulo de São Paulo ir para o local quer dizer é complicado falei com a nossa direção para que a gente vá para esse jogo do Confiança e depois vá direto porque não vai ter condição de a gente voltar aqui então isso é que fica um pouco estranho a gente tem 11 dias de descanso e depois joga dois jogos num tempo muito curto e com situações de voos muito diferentes e complicados Bom Márcio eu queria que você fizesse uma análise com relação a essa corrente que tem sido criada nos últimos dias com relação ao apoio do torcedor nessa reta final da Série B hoje a gente já viu um bom número de torcedores aproximadamente 1.500 aqui no Estádio do Café que motivaram a equipe do início ao final da partida e o quanto isso vai ser favorável vai ser um ponto favorável para o Londrina nessa tão sonhada permanência na Série B Eu já falei em outras ocasiões que a torcida do Londrina é um ponto muito a favor da nossa equipe hoje pela primeira vez eu senti a torcida do Londrina porque até então eram muitas poucas pessoas que estavam vindo no jogo e não conseguiam por mais que eles tentassem eles não conseguiam fazer o que a nossa torcida fez hoje empurrasse nosso time incentivasse desse essa força porque os jogadores mesmo comentaram no vestiário eles foram buscar forças onde eles achavam que não tinha porque a nossa torcida fez isso que isso acontecesse então hoje eu quero parabenizar o nosso torcedor que levou realmente o seu incentivo a sua ajuda a nossa equipe e tenho certeza que daí pra frente com mais gente nós vamos poder fazer realmente um caldeirão aqui e fazer com que as equipes que venham jogar aqui contra a gente sintam essa força muito grande que tem a nossa torcida e aí e aí e aí